Música Eu tinha uma dificuldade para passar na minha equipe, sabia, eu entendia o que eu vi lá, mas esse passar para a minha equipe ganha eles, eu tinha dificuldade para eles assimilar melhor isso aí. Eu já tentei assistir palestras de motivações, levantando até uma noite só, tentei também ver algumas coisas na internet e vi que isso aí não deu resultado para mim. Foi muito bom, gostei muito, foi um processo que me deu experiência, ele fala algumas coisas práticas do que ele passou, aprendi coisas novas aqui que eu achava que eu sabia praticamente tudo de vendas e eu aprendi coisas novas aqui que eu não tinha noção como que implantar. E eu coloco semanalmente o que eu aprendo aqui, eu coloco semanalmente em prática na minha empresa. É um treinamento prático, é um treinamento que lhe dá exemplo da vida dele, que aconteceu e ele dá, e todo mundo troca ideia, e a gente testa isso durante a semana e depois nós temos uma situação de feedback, como que foi a semana que passou, entendeu? Eu lembro alguns exemplos do que passou, que foi melhorando, depende muito da compra, para ter uma venda boa. Eu senti que nós começamos a vender o produto que nós temos no chão, nós temos para vender, o produto que nós vendemos 22% a mais do que o produto do passado, do que os meses anteriores. Então, o produto para a gente foi melhorando e do outro. Eu senti que nós temos para vender, o produto que nós temos para vender. Aplausos